Teve um comentário aqui sobre Ana Moser, vamos já para esse tema, aqui a mensagem do Valdemir, em maio já poderá contar com a Vargas, mas a Vargas também é aquela oposta porradeira, mas que erra bastante, né Cacá? Vamos falar de Ana Moser, porque aqui, a CS, alguém sabe se a CBV já postou alguma felicitação para Ana Moser como ministra dos esportes? A informação que nós recebemos via a CS Golden Setters é que o Radamés Latari, o vice-presidente da CBV, esteve hoje em Brasília para acompanhar aí de perto a posse de Ana Moser como ministra do esporte. Cacá, a primeira pergunta que eu te faço sobre esse assunto, sobre Ana Moser como ministra do esporte, quais são os desafios dela agora nessa pasta? Então, primeiro lembrar que o Ministério do Esporte volta a ter o nome de ministério, né, que tinha sido reduzido a uma secretaria e agora a Ana assume como ministra. É uma função difícil, a Ana tem um currículo como jogadora, como atleta, que a coloca entre as melhores, até de todos os esportes, né, é um símbolo do esporte nacional. Então, acho que isso ajuda bastante a Ana Moser nessa nova caminhada aí que ela está tendo, que ela escolheu, que ela foi convidada. Mas a Ana Moser, ela não tem uma experiência no campo político. E esse é meu maior receio, que a Ana não consiga promover a política, porque a política, ela precisa de diálogo, ela precisa, você precisa ceder, você precisa ouvir, você precisa atender, você precisa ser flexível. Não que você precise fazer sempre o desejo dos outros, mas é impossível você ser ministra sem você dar ouvido aos outros, né, e sem você conseguir dialogar politicamente. Não é dialogar porque você não vai conseguir convencer, você precisa distribuir verba, você precisa atender tanto o norte quanto o sudeste, quanto o metrópole, quanto o zona rural. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio da Ana Moser, né, toda a experiência dela como atleta não vai valer nada nesse momento. O que vai valer é o que ela já construiu com o nome dela dentro do esporte. Ela vai chegar diante de alguns interlocutores e vai se impor. Eu sou a Ana Moser e você sabe que você tem que me respeitar, né, e também como ministra. Então, eu torço muito para que a Ana Moser consiga ser ministra dessa forma, né, que ela consiga colocar em prática toda a vontade dela. E eu não sei se você vai fazer alguma pergunta, Vanessa, só para não atropelar o que você está pensando em colocar em pauta, mas, é, esse era um ponto que eu ia falar. Pode seguir, Cacá. Era isso aqui que eu queria colocar em pauta. Pode seguir. Tá, porque depois me lembra que eu quero falar de outras coisas também. É, o seguinte, a gente não pode esperar que a Ana Moser beneficie o voleibol. Ela é uma ministra do esporte. Ela tem que atender todos os esportes, todos os níveis de esporte. Não só o esporte competitivo e não só o voleibol, né? A Ana, ela sai do voleibol para se dedicar ao esporte. Então, a gente não gostaria, por exemplo, que se a Paula fosse escolhida como ministra, que ela desse atenção para o basquete. Nós somos do vôlei, como tem outros representantes das outras modalidades, né? E, então, eu acho que o vôlei não pode se beneficiar da Ana Moser como ministra. Ela pode muito bem participar de algumas discussões em que o vôlei está inserido com muito mais autoridade. Então, quando for para discutir o voleibol, a presença da Ana é muito importante, porque ela é uma autoridade no voleibol. E aí ela vai poder escolher os melhores caminhos naquela pauta em que o voleibol está inserido. Mas se ela pegar e inserir o vôleibol em outras pautas, eu vou ser o primeiro a ser pauta. Ela pode, por exemplo, Cacá, fazer a ponte entre técnicos, dirigentes e empresários? Não, não pode, Vanessa. Nem deve. Porque ela pode, por exemplo, em iniciativas de participação político-privada, né? As PPPs, ela vai ser, sim, uma intermediária importante, mas isso voltado sempre para o esporte. E o Fábio coloca um ponto aí que era outra abordagem que eu gostaria de fazer. É, eu quero. Eu deixei essa mensagem na tela, porque vamos compartilhar aqui. Hoje ela assumiu, então, ela foi empossada, né? Aí como ministra do esporte, Radamés Latari, vice-presidente da CBV, esteve em Brasília para acompanhar a cerimônia. E aí ela fala muito sobre isso, sobre o esporte que ela deseja e que o presidente Lula, o presidente eleito, deu como missão para ela, é o esporte acessível a todos. Ela indica, pelo texto aqui que o G1 postou, que vai ser um trabalho mais voltado às escolas, não ao alto rendimento. Então, isso é outro ponto importantíssimo. Primeiro, porque a gente precisa entender que a política do Lula, do Partido dos Trabalhadores, ela é de um esporte para a população. Então, nós vamos ter um ministério voltado muito mais para o esporte, que não é de alto rendimento. Isso não quer dizer que eles vão abandonar o alto rendimento, mas o esporte, ele serve como instrumento social na política do presidente, na política do governo que está assumindo. E prestem muita atenção na política também da Lana Mosca. E foi por isso que ela foi convidada a ser ministra. A Ana Mosca, ela fundou no Instituto de Esporte e Educação. Só pelo título, vocês já podem ver que não é só esporte. O esporte precisa educar. Para ele educar, ele não pode visar o alto rendimento. Ele não pode visar formar atletas. Ele precisa ser um instrumento de educação. E essa, depois que a Ana Mosca largou, deixou de ser atleta, foi a principal busca dela. Foi o principal propósito. Tanto que ela foi vice-presidente da Comissão Nacional de Atletas, fazendo esse trânsito de interesse dos atletas. E depois, ela foi conselheira nacional do esporte em 2018. Então, ela tem uma carreira voltada. Quem conhece os projetos da Ana, eles são todos inseridos em comunidades mais carentes. Então, dali vão sair alguns atletas, vão. Mas 99% não vão virar atletas de alto rendimento. E vão ser cidadãos que foram educados pelo esporte. Então, esqueçam. Esqueçam que a prioridade não vai ser o esporte de alto rendimento. Eles vão ter que abranger todas as modalidades de esporte, mas o esporte popular, o esporte voltado para a educação, vai ser a tônica desse governo. E aí, voltando no que você tinha falado, Vanessa, o esporte de alto rendimento tem que ter um incentivo, e isso é função também do Ministério, para que ele ocorra em parceria com as empresas privadas, por meio de leis que permitam o patrocínio com mais benefícios, que tenha isenção, quem patrocina equipes esportivas, mas isso vai ficar no âmbito da Prefeitura, do clube, com empresas privadas. O Ministério não vai bancar esporte de alto rendimento. Ele vai facilitar ao máximo essa parceria. Clube, cidades, prefeituras e iniciativa privada. Ed Kledson. O esporte transforma com a educação formal, cidadão consciente, capaz de transformar a própria realidade e dos outros. Deixa eu trazer aqui só as declarações da Ana Moser, hoje, durante a cerimônia de posse, aí da pasta do Ministério do Esporte. Ela falou assim, o presidente Lula me convidou para ser ministra do esporte, o que muito me honra, mas muito mais que honra, esta é uma missão que recebo em nome de uma causa, garantir o direito de todos ao esporte. Este foi o pedido do presidente. Fazer uma revolução no esporte, fazer uma revolução no esporte, na educação, uma revolução no esporte, na saúde, na assistência social nos municípios. Oferecer esporte e atividade física para a vida de todas e de todos, e também desenvolver o esporte amador. Este foi o pedido do presidente Lula para mim. Então vai muito de encontro, algo que o Kaká Bisok trouxe aqui para a gente. E a secretária que ela nomeou aí para a pasta é a Marta Sobral, ex-jogadora do basquete. E aí Tchau, tchau.